Pega na mentira Pois a gestão PSDB nos presenteou com duas obras que consumiram muitos recursos públicos, mas que não saíram do papel, teatro invertido e arena de esportes. O secretário trabalhou na gestão Cury. O que ele tem a dizer sobre isso? Bom, primeiro me apresenta o teatro invertido e o quanto que o teatro invertido usou, né? O teatro, eu gostaria que poderia mandar uma foto, já que estamos ao vivo, né? Manda uma foto do teatro invertido, por exemplo, manda uma foto dele. Mentira! Vamos apresentar agora uma reportagem especial sobre o desperdício de dinheiro público, sobre os elefantes brancos do Brasil. De todas as alegações para interromper uma obra pública no Brasil, talvez a mais inusitada de todas esteja aqui em São José dos Campos. A justiça embargou essa construção para que se apure por que ela começou a ser feita pelo avesso. A entrada veio parar aqui nos fundos, e os fundos foram parar lá na entrada, neste que já é conhecido aqui como o teatro do absurdo. Bom, primeiro me apresenta o teatro invertido e o quanto que o teatro invertido usou, né? A um custo de 680 mil reais, as fundações do Teatro Municipal de São José dos Campos foram assentadas ao contrário. O único teatro invertido do Brasil. Apresenta o teatro invertido. Em vez de fazer a entrada voltada para o parque como estava previsto, a construtora virou a frente do teatro para a avenida. A explicação da prefeitura foi bastante simples. Alguém virou a planta de cabeça para baixo. Apresenta o teatro invertido. Aqui é a frente do teatro. Aqui é a frente do teatro, né? É como se ele tivesse sido... Isso, se tocou... Invertido assim, né? Isso, é. Porque aí ficaria o palco próximo da avenida. Uma sindicância interna inocentou a empreiteira e concluiu. Foi desorganização da própria prefeitura. Reconhecemos que saiu daqui de dentro da prefeitura, do setor competente, que é o setor que fez essa planta. A planta chegou invertida na construtora. Chegou invertida. Infelizmente você caiu em descrédito. Infelizmente você caiu em descrédito, porque quem fala mentira para mim cai em descrédito. E o povo já pergunta com maldade, onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Felício, nunca mais.